Olha, eu diria pra você que o desafio maior pra carreira de um policial militar talvez seja ele não esmurecer perante as injustiças que ele vê e a falta de valorização, muitas vezes, da população brasileira, né? A gente nota que em outros países o policial é sempre o herói, ele é sempre considerado dessa forma, né? Então, eu diria que a questão de treinamento que te dão aqui dentro da polícia, ela te prepara pra qualquer desafio que você vai enfrentar. Nunca vai ser fácil, por mais treinado que você esteja, você pegar uma situação de confronto ou algo dessa natureza, não quer dizer que isso vai ser fácil. Sempre vai ser um desafio, obviamente, mas não o maior desafio da tua vida, porque você treinou praquilo. Se você se mantém treinado, eu diria que preparado você está, né? Agora, pra esse tipo de coisa, a gente parece que nunca está preparado, sabe? Pra uma pessoa que fala mal de uma ação policial, que critica a polícia, enfim, muitas vezes, né? Como a polícia militar, ela nunca vai agir nas causas dos problemas de segurança pública. Ela sempre vai agir no efeito. Só que o pessoal só enxerga a polícia, porque a polícia é a mais visível de tudo isso. Então, se outros órgãos estatais trabalhassem da forma como deveriam, a segurança pública seria muito melhor no Brasil. Mas quem leva pedrada, quem é vidraça, é só a polícia. Então, eu diria que é o maior desafio que eu enfrentei e que eu enfrento até hoje. É algo que chega a baixar o moral da gente, né? Então, outras coisas, não. Mas esse tipo de coisa é a população pra qual você trabalha, aquela que você serve, aquela que você protege e aquela que te ataca pedras, né? Então, acho que esse é um desafio pra toda a carreira, pra todo policial militar que ingressar. Ele tem que entender isso e isso sempre vai acontecer.